Tá feliz? Tô Parabéns, viu? Você merece Salve, salve, meus amigos! Parem tudo que vocês estiverem fazendo porque eu tô entregando hoje, nesse momento, agora uma surpresa que qualquer família gostaria de receber. Mas a Felizarda de hoje é a família de um cara sensacional um excelente construtor que fecha com a gente 10 barra 10, como o povo diz tá aqui pro que der e vier e tem ajudado a realizar muitos sonhos através do seu talento na construção. Eu tô falando da família do Adailton mais precisamente a sua esposa, a Cleia recebe hoje um presente incrível pra ela é uma surpresa não sabe de nada o Adailton já está sabendo, inclusive, tá aqui do meu lado ele tá todo ansioso e a Cleia tá toda se tremendo lá na casa dela porque não sabe o que tá acontecendo a gente apenas informou a ela mais cedo que seria um presente incrível e ela tá naquela expectativa e nesse momento, eu tô aqui nesse finzinho de tarde o sol tá indo embora num dia de sábado especial como esse pra agradecer a cada pessoa que acompanha que acredita no nosso trabalho então, antes da família fazer esse agradecimento quem quer te agradecer sou eu te agradecer pela companhia pela audiência nós tivemos uma semana muito corrida talvez tenha sido uma semana muito difícil pra você talvez você tenha tido perdas decepções tristezas mas olha, obrigado porque mesmo assim você tá acompanhando a gente e eu sei que em algum momento dessa semana em algum vídeo em algum segundo você se sentiu bem através de alguma coisa seja a fala de alguma família que a gente acompanha seja um presente que você gostou muito de ver a gente entregando seja a gratidão das pessoas em algum momento nós levamos pra você felicidade alívio paz e é sensacional essa nossa conexão vocês aí do outro lado emanam uma energia tão boa pra gente que é transformada num combustível pra fazer com que nós estejamos nesse momento produzindo esse conteúdo pra vocês então uma relação recíproca é incrível vocês aí do outro lado mandando energia pra gente que tá aqui trabalhando transformando tudo em esperança através dos conteúdos felicidade sonho realizado emoção e por aí vai eu tô no ponto mais alto da nossa cidade bem pertinho da casa do Adailton a gente parou um pouquinho antes da sua moradia porque a Cleia eu não gostaria que ela visse o presente agora primeiro eu quero conversar com o Adailton que trouxe o seu filhinho né pra fazer a abertura desse vídeo juntamente conosco se você tá feliz por essa família se você gosta de ver as famílias ganhando presentes deixa o like é super importante pra gente fechar esse sabadão com chave de ouro eu tô hoje com a família do Adailton confere aí que surpresa e que presente incrível meus amigos Adailton boa tarde especial pra você prazer imenso prazer como é que você tá tô bem graças a Deus tô por aqui com a gente a família né recarregando as energias que segunda-feira tem muito trabalho lá nas obras com certeza e você tá bem tô bem graças a Deus família todo mundo bem ótimo mas agora ainda com esse presente esse presente é simplesmente sensacional é o presente que acho que toda a família quem não tem gostaria de ganhar e a Cleia tá toda ali a Cleia tá muito ansiosa ela desde ontem ela tava me perguntando tu sabe o que é ela falou não sei o que é não não me falou não mas eu acho que eu sei o que é não sabe não nem eu sei como é que tá de saber tá muito ansiosa ela mas será que ela vai gostar? eu acho que vai vai com certeza é uma coisa que vai assim facilitar mais pra ela né porque o dia que ela tira pra lavar roupa é é quase é complicado não tem porque tem que ficar só ela em casa com os meninos quando nós meninos eu tô pro colégio aí fica só ela mas o Heitor aí quando ela tá lavando roupa eu não sei se ela olha a roupa ou olha o Heitor exato aí com o presente desse irmão esse presente facilita de mão porque faz quase tudo é quase tudo sozinho né sozinho esse aqui é o Heitor é o Heitor o Heitor tá passinho rapaz o homem tá elegante hoje cara olha aí quem foi que colocou essa roupa nele essa roupa é muito bonita é isso aí sensacional e aí cara tudo bom? olha aí Heitor o Heitor o Heitor que gosta de ouvir música ele tem uma caixinha de música lá e quando desliga a música ele chora ele chora ele entende pronto muito bom você é muito apegado com ele eu tava olhando agora a pouco o teu status uma foto sua com ele até pra banhar a gente banha junto nós dois quando eu chego do serviço pra hora do almoço eu pego ele pra gente banhar logo é mesmo cara ele gosta muito do banho é prevido também a quentura e aqui na nossa cidade é muito quente banho pra ele é algo é bom demais a mãe dele também banha no decorrer do dia ela dá até uns quatro banhos nele quando ele começa a querer chorar ela fala que tá com calor ela pega e dá um banho nele é de quieta é isso aí cara parabéns olha a gente tem observado muitos cuidados de vocês para com ele isso é simplesmente sensacional a gente sabe que não é fácil não é fácil os cuidados são redobrados até triplicados na verdade mas vocês estão sempre demonstrando aí muita atenção carinho cuidado zelo realmente maravilhoso obrigado show deixa eu mostrar aqui o presente pro pessoal vamos aqui vem cá gente olha o presente que a família do Adaioto recebe hoje eu sempre digo a Cléia porque é a mulher que vai conduzir na verdade a mulher que vai eu mesmo eu fiquei muito feliz com esse presente bora ver a Cléia acho que a Cléia vai ficar até sem palavras ela já é de falar pouco ela já fala pouco imagina com um presente desse com um presente desse gente olha que presente lindo deixa só o Heitor ficar mais tranquilo é né será que ele está sentindo falta da mãe dele não não é quentura sério é essa parte da quentura que está agonhando vamos lá quero mostrar aqui pro pessoal uma lavadora que a família do Adaioto vai receber agora quem mandou foi uma pessoa anônima de Brasília um abraço especial a gente está fazendo aqui a propaganda enquanto o Adaioto está balançando aí pro Heitor pro Heitor no chorar ó tranquila Adaioto se preocupa não que a gente tem todo o tempo do mundo isso é normal vou tirar a blusa pessoal agora a gente vai lá na casa do Adaioto fazer a entrega nós paramos bem antes a casa dele é aquela casa lá na frente ó a gente parou bem antes aqui pra poder fazer essa abertura pra vocês pra ter o momento né a sós pra explicar direitinho mas é uma lavadora especial demais uma seguidora anônima de Brasília daqui a pouco a gente vai entregar ele tá com quantos anos mesmo? sempre pergunto mas esqueço sete anos ele é o filho ele é o terceiro ele é o terceiro? é o Arthur a Ana o Heitor ah entendi aí depois que vem a Eloísa entendi perfeito bom demais vamos nessa então eu vou levar aqui a lavadora como ela quis tá beleza? ou tu quer deixar ele lá com a mamãe? pode ser deixa lá com a mamãe o Adaioto falou que a Cleia tava tremendo foi só chegar em casa começou a rir mas tava lá na rua tava chorando o Heitor o Heitor tava sentindo falta de vocês e aí Cleia? tudo bom? tudo bom como é que você tá? tô bem veio um presente pra ti mas você diz que tá muito nervosa calma fica tranquila tá bom? vai dar tudo certo mas eu não quero falar o que que é? fala eu acho que ninguém sabe você sabe o que que é? não não? graças a Deus é bom que a surpresa tá mantida eu sei vamos lá Adaioto buscar eu já sei o que que é o que é, Edu? tá chorando achando que ficou rindo o que foi, Edu? eu acho que ele tava estranha no Adaioto lá, sabia? tô ele chegou perto da mamãe será que ele não tá com sono? não, né? ele dorme tarde? dorme meia noite meu Deus meia noite, uma hora vou lá buscar teu presente viu? vamos chegando aí parece que tem presente pras meninas também tem ursinho da Ana tem ursinho? é já já o entregou aí viu? tá esperto vamos nessa, pessoal peguei aqui o lado mais leve bora, né? agora quero ver a descida, né? dá pra não cair se cair vai pros tombos na internet aí, rapaz eu tô aqui agora refletindo a gente já entregou muito presente assim, ó desse jeito aqui, ó carregando geladeira, fogão lavadora eu acho que eu já perdi as contas na verdade já perdi as contas de quantos presentes a gente carregou assim geladeira, fogão aqui em casa todas as camas foi carregadas assim cara, maravilhoso demais e é isso tamo na luta cuidado, cuidado cuidado é, a porta que eu levo mano vamos pro cinto vamos pro cinto vamos pro cinto colega, tu já sabe o que é que é isso aqui já deu pra entender? já vou baixar aqui você anda aí você vai baixar aí tá pesado, hein? tá pesado, hein? olha aí olha aí o que que é? o que que é? uma malica uma malica uma malica deixa a clareira uma o que? uma malica uma malica uma o que? uma malica uma malica olha, isso aqui é o seu presente novo uma lavadora tu tava esperando uma lavadora hoje chegar na sua casa mas a lavadora era algo que você queria possuir algum dia? sim tu acha que vai te ajudar muito? muito tá feliz? tô parabéns, viu? você merece eu tava agora há pouco falando pra Dailton tamanho da luta de vocês aí pra cuidar dos filhos principalmente ali do Heitorzinho não é fácil e essa seguidora ela é simplesmente lá de Brasília uma doadora anônima assistindo a história de vocês às vezes a gente pensa que ninguém está nos enxergando engano nosso Deus sempre coloca as pessoas certas que entendem o nosso jeito você é sempre muito tímida muito retraída né? algumas pessoas não entendem mas é o seu jeito e essa seguidora de Brasília ela está te presenteando hoje com uma lavadora maravilhosa lava centrifuga a roupa sai quase sequinha e depois que você programa ela faz tudo sozinha praticamente aí você pode cuidar das outras coisas cuidar das crianças dar mais atenção pro Heitor que ela fica trabalhando é um olhar da Ilson? é como falei o que veio ali é uma coisa que vai facilitar o dia a dia da Clé né? quando ela fica mais tempo em casa só pra quando for lavar a roupa tem que programar ela aqui pra deixar ela fazendo serviço enquanto ela tem como cuidar do Heitor fazer um almoço fazer uma merenda pra ele né? vai facilitar demais dela não a nossa de todo mundo rapaz primeira vez que eu tô vendo a Clé emocionada parabéns mesmo você quer dizer alguma coisa pra essa servidora? lá de Brasília doadora anônima obrigado só quero agradecer minha irmã muito obrigada Deus abençoe a vida dela né? dê em dobro e é isso uma salva de palmas bem forte que legal agora o Adailton vai fazer a abertura da lavadora tá bom? ajuda aí Clé pode abrir vocês dois fiquem à vontade a gente também vai entregar os presentes das crianças agora você tá acompanhando nesse momento aí cara que presente sensacional que maravilhoso ela sonhava um dia não tem que acompanhar um desse tipo a gente vai tendo outras prioridades na verdade outras coisas mas graças a Deus eu também vou te agradecer a doadora anônima quem não sabe o nome dela mas é um da nossa família aqui que Deus possa me atribuir em dobro que você continue sendo essa pessoa sempre que Deus sabe o que faz coloca as pessoas certas que hoje está linda a gente muito obrigado por você que dá um presente maravilhoso pra Clé tamo junto olha só que coisa mais linda tá vendo aí Clé que coisa mais linda gostou? é linda demais levanta a tampa aí vamos ver muito cuidado tira aqui deixa eu mostrar pro pessoal olha aí cara sensacional aqui é o depósito né do sabão essas coisas aí depois você vai ler o manual vai entender direitinho o alvejante né aqui ó aí aqui nós temos as programações é uma lavadora de 11 quilos aqui tem um a programação dela ó tá vendo? você vai escolher aqui aqui é o nível da água aqui é a programação o que você vai querer lavar se é roupas brancas se é um ciclo normal tá certo? se são roupas pesadas e por aí vai e aí ela vai simplesmente fazer todo o processo depois vai centrifugar a roupa vai sair quase sequinha vai facilitar demais ela deixa a roupa quase seca que a roupa seca dentro de casa de tão legal de tão sequinha ela fica é maravilhoso demais as meninas gostaram? sim eu amei demais olha que coisa linda cara maravilhoso mesmo obrigado mais uma vez a nossa seguidora anônima que Deus abençoe muito a vida dela hoje e sempre aí o Adailton vai fazer agora as instalações né ele sabe melhor do que ninguém aí pode deixar que o Adailton vai fazer o resto eu consigo fazer tudo pronto tudo pra ela aí até instalação elétrica né uma tomada apropriada montar uma tomada de conférito pra ela pra poder trabalhar tranquila perfeito muito bom deixa eu entregar aqui os presentes vem cá vem cá vem cá bora mandar um abraço pro Pedro que tá acompanhando a gente lá de São Paulo manda um beijo pro tio Pedro aí fala obrigada obrigada aí é isso abre aqui por gentileza eu acho que tem um presente aí pra todo mundo todas as crianças quer que o tio ajude abrir deixa eu ver aqui eu acho que o nó tá cego tem que comprar um óculos pro nó e tá cego e vocês já começaram a estudar? já já voltaram as aulas? como é o nome da sua professora? Rafaela e o da dela? como é ela? esqueceu esqueceu deu um branco quem foi que dançou quadrilha? eu sei que que amo cadê a mole é um brinquedo tu dançou quadrilha? foi legal? muito bom você vai desfilar? eu também o desfile agora que vai ter pronto Adaiuto você distribui fica melhor cara esse é muito bonitinho e eram quantos? 3, 4 10, 4 pra cada um lindo demais o Arthur não curte muito o Arthur já é o jovem ele quer ele disse que quer vocês são 4 ela tem 2 2 é só 1 e a 1 isso vocês vão cuidar muito bem vão brincar muito estão felizes uma salva de palmas pro tio Pedro então é isso a gente vai finalizando o nosso vídeo nesse momento parabéns Cleia mais uma vez curta bem o seu presente obrigado a nossa seguidora anônima por esse presente incrível aqui pra família do Adaiuto obrigado Adaiuto por sempre nos receber aqui obrigado a vocês por fazer parte da trajetória do nosso canal se despeça do povo que a gente está embora muito obrigado novamente pra nossa seguidora anônima que foi presentear minha família especial atleta essa máquina que é um presente maravilhoso eu fico feliz pela atleta pelos meninos todos só agradecer mesmo só felicidade obrigado até a próxima é isso tchau gente um beijo e até a próxima se Deus quiser eu fico Amém